Início, primeiro salto. Início, primeiro salto. Início, primeiro salto. Início, primeiro salto. E aí está o teu hielo. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Vai! Mais uma e acaba. Mais uma e acaba. Vai! Arriba! Fim! 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 É bom, é que é bom! Aplausos 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 sinal do árbitro, procleta do Canto Vermelho!